Olá aprendizes do vinho, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar sobre uma experiência incrível que a gente teve fazendo um passeio na vinícola Campestre. Essa vinícola é a vinícola que produz o vinho Pérgola, o vinho aí, o vinho suave mais vendido no Brasil pela oitava vez consecutiva. Bem, a gente teve uma experiência bem legal lá na vinícola e a gente foi junto com a família do Leonan visitar a vinícola Campestre. A gente já tinha ido em uma outra oportunidade de conhecer a estrutura de lá, mas a gente não tinha feito a visita. Então a gente tinha conhecido apenas o espaço da loja que possui ali todas as linhas de vinhos que eles produzem, tanto o Pérgola, toda a linha do Pérgola que inclui vinhos, sucos, coolers, tem bastante coisa dessa linha, também como outras linhas, como a linha Zanotto, a linha Vila Campestre. Então são bastante produtos que eles têm lá, bem legais de conhecer, já vale a pena ir pela beleza do local e também pela variedade de produtos que a gente encontra lá. E antes de eu contar para vocês como foi a visita na vinícola Campestre, já se inscreve aqui no canal, já curte o vídeo, já ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo que a gente posta conteúdo semanal. Então vamos lá que agora eu vou contar como foi. Bem, a gente começa o passeio ali na loja mesmo, onde o pessoal que vai acompanhar a gente na visita oferece um chapéu de palha para o pessoal que vai fazer a visita e ir direto para o campo. A gente sai da loja e vai direto para o vinhedo da vinícola Campestre para a gente ouvir uma explicação sobre o que eles produzem lá e também o que acontece antes da uva ser processada. A moça que nos atendeu falou que ali em Vacaria, que é onde eles têm a estrutura da vinícola, é onde tem as uvas finas. Então toda a produção de uvas finas são ali e toda a produção das uvas de mesa ficam em Campestre da Serra. Como o vinho pérgola é feito de uvas de mesa, o vinho pérgola vai apenas para essa vinícola lá em Vacaria para ser engarrafado. Foi mais ou menos que a gente teve ali inicialmente. Ela contou também sobre a história, que antes ali era um frigorífico, antes de ser uma vinícola, que aí a família da vinícola comprou a propriedade e foi construindo a sua vinícola. A gente pode dizer que só de chegar, de pisar lá naquele vinhedo, a beleza daquele lugar é linda demais. Então seguimos ali conhecendo o vinhedo, eles têm um pergolado muito bonito, inclusive o pergolado, que é o sistema de de condição, é o que inspirou até a linha pérgola. E ela foi mostrando ali as variedades que eles têm. Eles têm um vinhedo de merlot, tem uvas de mesa lá, mas que eles não utilizam para a produção dos seus produtos. E a gente seguiu direto ali do vinhedo para conhecer toda a propriedade. A gente foi num carrinho ali com banquinhos, tipo aquele carrinho que o pessoal vai em zoológico para ver os bichos. A gente foi num daquele, todo mundo sentadinho, conhecendo toda a propriedade da vinícola campestre. Ela mostrou por fora a estrutura, eles têm restaurantes, tem também uma igreja muito bonitinha que a gente desceu, inclusive lá, fez uma parada na igreja e conheceu ela por dentro, a capelinha. Inclusive naquele dia teria um casamento. Muito bonita a decoração do casamento, inclusive. Conhecemos a igreja, ela contou um pouquinho sobre as obras, sobre uma obra que tem lá na exposta nessa capelinha e falou para a gente fazer um pedido e tocar o sino que tem na igreja. A gente foi tocar, é claro. Saindo da capela, a gente deu mais uma voltinha no carrinho ali, estilo safári, e fomos direto para a produção, né? Lá onde ficam os tanques de produção, os tanques de inox. Na frente, né? Antes de a gente entrar lá na cantina onde são feitos os vinhos, tem uma decoração muito bonita, toda de pedra, na porta, né? De onde a gente entra para a produção, que é uma homenagem à árvore da cortiça, né? O sobreiro. Então só ali a gente já fica encantado com a beleza dessa obra, né? Acho que posso chamar de obra que tem na parede. E a partir de ali a gente seguiu para a explicação de como são feitos os vinhos. A moça nos mostrou todos os equipamentos, a parte de desengassadeira, a esteira de seleção, a prensa, os tanques de inox, todo aquele processo de uma visita em uma vinícola que a gente conhece como são feitos os vinhos, como é o processo que aquela vinícola utiliza. Lá na vinícola campestre, eles também têm uma estrutura gigantesca, bem industrial mesmo, que é onde eles engarrafam, rotulam, encaixotam e colocam toda a produção deles lá, tudo automatizado. É impressionante a estrutura do local. Outra coisa que a gente conheceu na área de produção foi o laboratório deles. Comparando com o tamanho da vinícola, o laboratório era bem pequenininho, mas eles têm um equipamento lá muito importante para fazer várias análises químicas do vinho, que é o Gibertini, aquele equipamento todo enólogo, fica com os olhos brilhando quando vê. E seguimos ali para a produção. A gente teve uma provinha ali das delícias que a Campestre produz durante a visita, onde foram servidos para todos os visitantes uma dose de Sauvignon Blanc que estava direto do tanque de inox. A guia que nos guiou durante a visita mostrou também as cintas térmicas que os vinhos, que os tanques possuem, para poder ter todo aquele controle de temperatura normal que toda vinícola costuma ter, vinícolas de grande porte. Então seguimos ali conhecendo toda a parte de produção e em seguida fomos para a cave subterrânea da vinícola. Seguimos para a cave subterrânea da vinícola, onde lá nós encontramos as barricas de carvalho, algumas de primeiro uso, outras de segundo, terceiro uso. E lá na cave subterrânea eles têm toda uma parede de pedra, que essa cave foi literalmente escavada para eles poderem ter essa estrutura. E eles têm toda uma parede de pedra e também um chafariz, digamos assim, onde fica caindo água para os vinhos ficarem escutando o barulhinho da água caindo e ficarem lá tranquilos e tranquilos. Eles também têm os pupitres, que é onde são feitos os vinhos no método tradicional e o clássico de uma vinícola que tem uma cave. Tudo lá bonitinho, esperando a hora de ser engarrafado. Saindo da cave subterrânea, a gente foi para um espetáculo que acontece durante a visita lá na vinícola Campestre. É um show de luzes e história. A guia para de falar nesse momento e toda uma gravação já de voz desse espetáculo acontece. A gente vai passando no corredor e as luzes vão acendendo e eles vão contando toda a história da imigração italiana para o Brasil e conta com muita emoção como foi, porque realmente não foi uma história fácil. A gente vai deixar aí para vocês um trechinho de como foi esse espetáculo das luzes na visita. Olha, e para um fulido onde se podia ler, depois entendeis, por uma nação senhorista, é a massa dos infelizes. Plantamos e ceifamos o trigo, mas nunca provamos o pão. Cultivamos a videira, mas não bebemos o rio. Criamos animais, mas não comemos a carne. Bem, fechando aí o espetáculo de luzes, a gente foi para a parte automática, que eu já comentei com vocês, eu inverti a ordem, mas a gente passou por toda aquela produção automática, onde é engarrafado, rotulado, enrolhado e encaixotado os vinhos, tudo automático. E seguimos para o Museu da Vinícola. Bem, lá tem muita coisa, inclusive tem um homem, um cavaleiro, todo feito de rolhas, muito legal. Tem barricas de carvalho, tem pipas de vinho, tem fotos, tem rótulos antigos, tem cristais de bitartarato de potássio, tem inclusive pedaços da casca do sobreiro, que é a cortiça, né? Tem lá para a gente poder tocar e ter a sensação, a gente ficou bem feliz de ter essa oportunidade. E tem todos os equipamentos que eram utilizados antigamente na produção dos vinhos da Vinícola Campestre. É um museu bem completo, com bastante história. Terminando a parte do museu, seguimos para a parte superior, onde eles também têm algumas barricas. A guia, inclusive, chama lá de cave superior, onde ficam algumas barricas. E lá estava todo acontecendo uma decoração, né? Estava organizando a decoração de um casamento que ia acontecer naquele dia, lá na Vinícola. Então, esse pedaço a gente não pôde registrar, mas a gente garante que estava muito bonito. Dava vontade de ficar lá escondida só para poder participar desse casamento depois. E fomos direto para a melhor parte de qualquer visita em Vinícola, que é a degustação. Passamos lá pelo casamento, fomos direto para a degustação e aí a guia que estava nos guiando nos deixou. E, a partir disso, a enóloga da Vinícola assumiu a visita. Bem, lá a gente degustou alguns vinhos e a gente teve a grata surpresa de saber que era acompanhado de uma tábua de frios. Tinha queijinho, tinha salame e tinha também alguns biscoitinhos para a gente consumir durante a degustação. Degustamos alguns rótulos, como aqui o Moscato, que foi um vinho que me surpreendeu bastante. Um vinho super aromático, gostei muito desse vinho. Inclusive, trouxe uma caixa para casa. Provamos também o Rosé de Merlot, que é um vinho que a gente já conhecia, mas a gente gostou bastante. Também trouxe algumas unidades. Provamos alguns vinhos como o Taná, que é um vinho tinto que eu gostei bastante também. Teve degustação de suco de uva, para quem não bebia vinho. E, bem, teve mais alguns outros vinhos tintos também. E teve o clássico espumante Moscatel, que estava bem também típico, bem docinho, como quem gosta de espumante Moscatel. Finalizamos a visita e fomos direto para a loja. Voltamos, né, para a loja. E lá acontece o que todo vendedor gosta, né? Enchemos o carrinho. Eu degustei mais alguns vinhos lá na loja. A gente tem essa opção lá na Vinícola Campestre. Se você não provou algum vinho na degustação e ficou curioso para provar algum outro vinho que eles disponibilizam, a gente pode ir lá. Eu provei um Chardonnay, que eles têm. Eu provei algum outro tinto, que eu não vou lembrar agora. Mas, a gente provou o suco branco deles também, de uva branca, né? Que a gente trouxe alguns para casa. E finaliza a visita aí. Bem, aspectos que eu não falei lá no começo, mas que é importante frisar aqui para vocês. Que a visita tem o custo de R$70, mas a gente ganha uma taça, que é uma taça linda. R$20 desse valor é convertido em desconto nas compras na loja. Então, vale super a pena. E além de ser esse valor, ganhar a taça, ganhar o desconto, também tem a comidinha ali que eu falei. A tábua de frios, né? Com queijo, salame, aquele biscoitinho. Das Vinícolas que a gente já visitou, essa foi uma das únicas. Eu acho que a gente pagou ali o básico e veio a comidinha junto ali na degustação. Foi bem legal, estava tudo muito gostoso. E se você quiser almoçar na Vinícola Campestre, eles têm o restaurante, então é muito bonito. Tem que agendar, então se você for com essa intenção, agenda antes o seu almoço para você não chegar lá na hora com fome e não ter essa opção disponível. Então é isso, a gente gostou muito de conhecer a visita da Vinícola Campestre. Gostamos de conhecer toda a beleza do seu vinhedo, da sua construção, da arquitetura do local. É tudo muito bonito, vale super a pena. O valor é super acessível para o que é nos propostos, para o que é feito lá dentro com a gente. A visita leva quase duas horas, então vale muito a pena. E o custo-benefício é excelente. É um dos melhores que a gente vê por aí nas visitas das vinícolas. Normalmente a gente paga uma degustação, a gente ou não leva uma taça para casa, ou não ganha um desconto bom como esse. Ou não consome a tábua de frios, como foi nessa visita. E fora o espetáculo que tem dentro lá da Vinícola, vale muito a pena. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Um beijo e até semana que vem. Tchau!